Fala corredores, tudo bem? E aí, sabe quem que é esse cara aqui? Já cansou de ver o nosso vídeo, como diz o Faustão, já é sócio do canal. Mas pô, pra quem não conhece, Eric Brujioso, meu parceiro de treino, amigo e, pra quem não sabe, professor de educação física. E ele tá me devendo o vídeo já há um tempão e hoje ele pagou. O que a gente fez? Vimos fazer um treino aqui na Federal, em Juiz de Fora, e antes do treino, tá vendo que eu tô todo suado, ele também, nós fizemos educativo de corrida. Ah, mas Silvio, já tem vídeo de educativo no canal? Tem, mas tem muita gente que chegou depois no nosso canal e ainda não viu, cara que tá começando a correr agora. Então, pra poder ficar mais fácil pra todo mundo, professor, e aí, explica pra galera o que é educativo, quais vantagens, manda ver. Fala corredores, tudo bem? Beleza? Silvio Boy, obrigado pela oportunidade. Realmente, eu tava devendo esse vídeo pra ele aí e a gente conseguiu, diante de vários assuntos de corrida, conseguiu escolher um simples, mas muito importante pros corredores, que são os educativos, né? Pra gente utilizar nas corridas. Pra que que funciona o educativo? Pra que que ele é importante na corrida? São exercícios que vão ajudar você a economizar a energia durante o seu treino, principalmente durante as suas provas. Quando você for correr, a gente tem um gasto de energia, né? Vamos falar assim, X. Com esses educativos, você vai diminuir ou o seu gasto de energia num mesmo percurso, ou você vai até conseguir prolongar a sua distância, tá? Numa mesma percepção de esforço, num mesmo desgaste energético, num mesmo despenho de energia. Beleza? Simplesmente não é, ah, vou correr, calçar um tênis e sair correndo. Não, não é só sair correndo. O educativo, assim como uma alusão simples, como o futebol, o cara faz o fundamento, troca de passe, aquelas coisas todas, o educativo também é importante pra corrida, é ou não é? Com certeza. A corrida, ela é fácil, mas não é simples. E pra você que não tem assessoria, vou mostrar algumas coisinhas pra você, e pra você que tem, mostra pro seu treinador poder fazer de forma correta. Beleza? Então, o primeiro exercício, qual é que foi? Vamos botar as imagens pra poder ilustrar pra vocês aí, no decorrer das imagens, beleza? Qual foi o primeiro exercício? Bom, o primeiro exercício que a gente vai estar realizando, vocês podem acompanhar aí, ele é o skipping alto e o skipping baixo. São dois tipos de exercícios. Por quê? Podem notar que no skipping baixo, a gente eleva um pouco o joelho, flexiona um pouco o quadril, até mais ou menos 45 graus, tá? Já o skipping alto, a gente eleva muito mais o joelho, mais ou menos na linha do quadril, tá ok? Qual que é a diferença entre o skipping alto e o skipping baixo? A diferença do alto pro baixo, é que no baixo, são pra corredores de mais longas distâncias, ou seja, por quê? A gente gasta menos energia nele. O skipping alto, são pra corredores de curtas distâncias, onde que a amplitude, ela é bem utilizada. Eric, devo utilizar os dois? Sou corredor de longa distância? Podem, corredores de longa distância, tem que realizar os dois educativos. Corredores de curta distância, também devem realizar os dois educativos. Pra que que serve? Pra aumentar a nossa passada na corrida. Lembrando que, durante a amplitude, durante toda a corrida, você não vai realizar todos esses educativos. Eles vão te facilitar a você ter uma economia, você economizar na hora da sua corrida. Com isso, vocês vão deixar a sua corrida mais leve, mais natural, e numa mecânica melhor, mais confortável e mais favorável. Beleza? Tudo pra melhorar a sua corrida. Beleza? Nada que tá falando aqui é obrigatório, é, ah, não, tem que fazer. Não. Tá te passando as dicas, e aí você vai fazendo de acordo com a sua necessidade. Beleza? Próximo exercício. Bom, galera, o próximo exercício é o Anfers. Qual que é o objetivo dele? É a gente aumentar a nossa passada para trás. Tá ok? Como que é realizado esse Anfers? É você flexionar o seu joelho, até que ele vá na direção dos glúteos. Não há necessidade de tocar o glúteo. Beleza? Tá ok? Então você flexiona, como a gente tá mostrando as imagens aí. O seu joelho, na direção dos glúteos. Pra aumentar essa passada para trás. Porque a corrida, a passada não é para frente. A corrida, o benefício dela, é você fazer uma boa e grande passada para trás. Nós temos, sim, fazer o movimento de ataque, como nós vamos ver em outros vídeos. Mas, sim, a melhor amplitude é aquela que o corredor faz com os pés para trás. Você fez uma alusão naquela hora aqui, que o que o cara faz que não percebe? Quem faz esse tipo de movimento também? Usa em bold. E o skatista? Ah, sim, galera. Quem faz muito essa passada é o skatista. Pode notar que na hora que o skatista vai fazer aquela remada, ele não joga o pé e bate o pé lá na frente. Ele bate o pé próximo ao quadril. Então, quando você for correr, os seus pés não podem bater à frente do seu quadril. Ele sempre está na direção, ou um pouco para trás do seu quadril. E você rema. Está vendo? Skate, corrida. Você arrasta, eleva, joga o seu pé bem lá atrás, ele vem próximo ao glúteo e você ataca lá na frente. Eric, mas quando eu for atacar, eu vou bater com meus pés lá na frente. Negativo. Na fase aérea, ela faz com que você traga os seus pés próximo da direção do quadril. E aí você volta a remar novamente e levar lá atrás. Os vídeos estão muito interessantes aí. Dá para adotar perfeitamente esse exemplo. Faz devagar primeiro para poder ver a mecânica e depois dar uma aceleradinha. Beleza? O interessante aí é você aprender a mecânica, aprender a técnica. Beleza? Volta o vídeo quantas vezes for preciso. Está à disposição. Não preocupa com pressa, não. Próximo exercício. Bom, o próximo exercício, galera, é o dribbling. Qual que é o objetivo dele? Aumentar o fortalecimento e a mobilidade dos tornozelos. Simples assim. Porque durante o contato com o solo, você tem que ter uma boa flexibilidade, uma boa mobilidade do seu tornozel. Para quê? Para você ter uma boa impulsão, para você fazer uma boa fase de ataque na hora que você voltar para a próxima passada, por exemplo. Beleza? Ele é simples. Você vai ver que você faz aí uma elevação, né? Você leva os seus tornozelos bem lá em cima e toca no solo. É um exercício muito simples e muito importante durante a corrida. É um detalhe, né? Você vai ver que todos esses exercícios são detalhes. Você vai um nilus e sua corrida vai ficar mais fácil. Ouviu a voz da experiência? O cara tem esse tamanho todo, mas corre 42, amigo. Está achando o quê? E além disso, excelente profissional. Próximo exercício. Bom, o próximo exercício, galera, o ropeselauf. É um exercício muito importante. Ok? Dá uma olhadinha aí. Presta bastante atenção. Toma cuidado para você não misturar ele com outros educativos. Vê que tem uma diferença entre um e outro. Ele serve para quê? Para você elevar bastante o seu joelho, assim como no primeiro exercício. E aproveitar principalmente, sabe o quê? A fase de coordenação do exercício. Ou seja, você treina a impulsão com a perna que fica abaixo. Você eleva o seu joelho, flexiona bem o seu quadril. A outra mão. Lembra que todos os exercícios, pode notar que a gente procura fazer o sincronismo dos braços. 90 graus. Está ok? Junto com a alternância dos joelhos. Está ok? Pode ver que são todos alternados. Dá uma olhadinha no vídeo aí para você ver. É o que a gente falou. O pessoal tem que esquece do braço. O braço é muito importante também. Não é só a perna para correr, não. O braço é importante. E nesse exercício, o que acontece? Um salto. Dá uma olhada que a galera utiliza a impulsão. O que a gente utiliza a opção? Para melhorar a fase aérea, diminuir um pouco a fase de contato com o chão. Cara, se você for ver dados estatísticos, os corredores de elite, eles ficam pouquíssimos tempo em contato com o solo. A maioria, a maior grande parte da prova, eles estão na fase aérea. Então, assim, ela é muito importante. Esse momento de impulsão é muito importante na corrida. Próximo exercício. Bom, não menos importante, mas o último exercício, a última dica que a gente fica aí é o kick out. Qual que é a função do kick out? A gente aumentar a nossa amplitude de ataque. Eric, mas isso aí não é a mecânica certa de corrida. Beleza? Lembra que eu falei? Não é para você catar, você pegar, você utilizar todos esses educativos na hora da sua corrida. Não. É para eles favorecerem a sua corrida natural. Então, assim, é para você aumentar a amplitude da sua passada, aumentar a amplitude do seu ataque, da flexão de quadril, tá? Ele é uma extensão toda do joelho, onde você faz os pés lá na frente. Com isso, você, ao pouco, aos poucos, você vai aumentando essa fase de ataque. Beleza? Bem, pessoal, Zair, espero que tenham aproveitado e absorvido a maior parte do conhecimento possível. Como vocês viram, o educativo é puxado, então, qual a orientação vai fazer? Fazer? Ah, vou fazer um treino de 10K hoje. Vou fazer educativo antes de correr? Bom, muito importante que o Boya tocou, galera. Educativos, em que momento utilizar o educativo? Você pode usar o educativo como aquecimento. Opa, hoje é dia de musculação, hoje é dia de fortalecer, hoje é dia de trabalho, de flexibilidade. Faz o educativo como forma de aquecimento, tome cuidado. Às vezes, você vai utilizar um educativo como forma de aquecimento para treinar um longão. Não é muito por aí, não, porque o educativo, ele causa um pouquinho de fadiga, ele cansa, ele desgasta um pouquinho, como a gente já realizou nos exercícios hoje. Depois fizemos um treino mais tranquilo, por quê? Porque o educativo desgasta um pouquinho. Então, utilize os educativos antes de um treino mais tranquilo, entre dias de descanso, entre dias de musculação. É muito importante você alencar, você unir o trabalho de flexibilidade junto com os educativos, porque educativos e flexibilidade vão ajudar você a economizar na hora da sua corrida a sua energia e vão prevenir lesões. Isso é muito importante. Não adianta nada você forçar uma flexão de quadril, você jogar o seu pé lá nos seus glúteos, mas você não tem uma boa flexibilidade. O que vai acontecer? Você vai ter um dispen de energia muito grande, você vai ter um esforço muito grande para fazer exercícios que às vezes podem ser mais fáceis e mais naturais. Para isso você tem que fazer o trabalho de flexibilidade. Procure um educador físico, procure algum profissional que pode te ajudar nisso. Sempre, sempre. Aqui o vídeo está mostrando para vocês uma noção de como fazer, mas o ideal sempre é procurar o profissional. Para ele poder te orientar melhor de como fazer, de te corrigir, você vai lá, mostra esse material para ele e fala assim, posso fazer? Me acompanha isso aqui? Porque não é só pegar e fazer não. Você pode machucar, aí fala assim, eu vi no vídeo lá e aí machuquei. Não é por aí. O ideal sempre é o acompanhamento, beleza? Mas aí, toda essa informação é válida para todos nós corredores. É importante fazer e é o que eu acabo de falar. Não faça ele num dia de um treino longo, num dia de um treino que vai fazer treino de tiro, num dia de treino que você vai desgastar muito. Ah, vou fazer um treino leve hoje, vou fazer um treino livre, quanto eu quiser. Faz ele. Ah não, hoje eu vou malhar. Faz ele. Duas vezes por semana é o ideal, três vezes. Quantas vezes por semana? Olha, recomendo que você faça no mínimo uma, pelo menos uma vez na semana e vamos falar assim, se você for pegar a sua planilha e ver quantas vezes por semana você consegue fazer um educativo com relação às recomendações que eu te disse, você vai conseguir fazer no máximo duas a três vezes na semana. Então é o ideal, umas duas a três vezes na semana, você já tem uma melhora. No primeiro dia de educativo, a sua próxima corrida já vai ser muito mais fácil. E aí, quanto mais você realizar esses educativos, lógico, dividindo nos seus dias de treino, você vai ver como que isso vai mudar, como que isso vai te deixar muito melhor, muito mais confortável. dica, faz com o relógio ligado e depois joga no Strava, vai andar bastante. É cansativo, mas vale a pena, não pode deixar de fazer. Beleza? Considerações finais? só agradecer, muito obrigado Silvio, quem precisar pode contar comigo, tem meu contato aí, sempre que precisar, tô aí pra somar, tô aí pra ajudar. Beleza, galera? Valeu pela oportunidade. Tudo é Eric Brugiolo, vá, procura no Facebook, Instagram, tudo aí, beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que nunca fez ou tá querendo alguma orientação, mostra pra ele esse vídeo, fala assim, é assim que tem que fazer, melhorar a sua mecânica de correr, aquele cara que você vê, que corre todo torto, mostra pra ele como é que deve fazer e aí ele procurar uma orientação. Siga o nosso canal nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragem, todo mundo já tá cansado de saber e pô, a nossa hashtag já famosa no Instagram, programa quilometragem, pra quando você postar a foto no Instagram, de colocar a sua foto no nosso mural de foto bem bacana e ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação pra assim que o vídeo sair segunda-feira às 19h30, você ser informado e assistir em primeira mão, tá certo? Eric, muito obrigado. Valeu, boa linha. E até o próximo vídeo. Valeu!